Bom dia, bem-vindos. Espero que estejas a passar um bom tempo em casa. Boa decisão de terem vindo espreitar esta apresentação sobre como sobreviver em tempos de crise. O objetivo é muito mais centrado sobre o Financial Knowledge, o conhecimento sobre questões financeiras pessoais. Vou tentar fazer com que isto seja, de alguma forma, interessante para um físio e ter uma pequena parte que, de facto, toca as nossas decisões em contexto mais clínico. Mas a maior parte da informação é, de facto, informação sobre finanças pessoais, que eu penso que, a partir do momento em que nós temos essa capacidade, poderemos depois também transmitir para todos os circuitos, todas as categorias da nossa vida. Porquê é que é importante para um físio, agora, de uma forma mais clínica, porquê é que é importante para um físio ter as finanças tranquilas? Porquê é que deve estar tranquilamente, deve estar tranquilo em relação às finanças? Porque, basicamente, o que vai acontecer é que, se nós só estivermos inquietos com esta parte, que é muito importante na nossa vida, se estivermos inquietos com isto, isto vai transparecer na nossa atitude, isto vai minar o nosso carisma, e nós sabemos que o carisma é uma das coisas mais importantes para ter sucesso a nível da nossa intervenção. Se vocês olharem para os grandes gurus, muito mais que as técnicas que eles apregoam, é o seu carisma e o modo como eles se comunicam. E, nas técnicas que se usam para aqueles que não são naturalmente carismáticos conseguirem desenvolver esse carisma, uma delas tem, ou a maior parte delas, está ligada ao nosso estado interno. O nosso estado interno está tranquilo, a nossa parte financeira está tranquila, nós conseguimos dar muito mais, e, com isto, ajudar mais os nossos utentes. É com base neste pensamento que vos proponho a se lançar neste mundo, que alguns terão já alguns conhecimentos, outros muitos conhecimentos, e outros, eventualmente, muito poucos, tendo em conta que é algo que não se fala muito em nenhum dos ciclos de formação pelos quais passamos ao longo da vida. Aqui, a ideia é nós conseguirmos... A nossa ideia é passarmos aqui do trabalho completamente dependente, em que temos uma poupança acumulada de zero, e, basicamente, o nosso salário é aquilo que paga as despesas diárias, passar a um modelo mais resiliente a crises, em que a nossa poupança acumulada é superior, onde conseguimos ter maior controle sobre as nossas despesas diárias, e, no final, se conseguirmos criar algumas fontes alternativas de rendimento. Aqui, passo a mensagem, conhecimento é poder, e o objetivo com esta apresentação é dar-vos mais conhecimento e, por conseguindo, mais poder. Tendo mais poder, também teremos mais liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, etc. Quais é que são os conceitos-chave que nós vamos falar no início? Assets, Liabilities e Cash Flow. Depois vou traduzir para português, mas só para perceber como é que começamos. O valor do tempo e o Mindset necessário. E, em seguida, Plano de Ação. Um plano estruturado de reabilitação. Tenta fazer um paralelismo com a nossa intervenção em Fisio. Vamos ver que não é muito diferente. Questões de resiliência em termos de crise e retorno ao investimento no que diz respeito à nossa prática de Fisio em gabinete. Começamos, assim, por clarificar alguns conceitos. Alguns são transversais às finanças pessoais e às finanças da empresa. Às vezes, eles não estão completamente claros na nossa cultura, no nosso conhecimento e é muito importante que eles estejam claros, pois é muito mais fácil gerir a partir daqui. Um ativo é aquilo que mete dinheiro no golfe. Basicamente tudo o que tem potencial para fazer entrada de dinheiro. Aquilo que nós estamos habituados e é normal é o salário. Se nós pensarmos em vendas de negócio, mas também em vendas de material, se precisarmos, de ter algum cachorro positivo. Se nós rendermos um espaço, os royalties podem explorar um bocadinho mais, mas tudo o que é franchise ou, eventualmente, royalties de propriedade intelectual, livros, etc. Os dividendos da bolsa ou de fundos e os juros da cota-poupança. Tudo o que nos permite, nos faz ganhar dinheiro no final do mês ou no final do ano é considerado como um ativo. Por outro lado, uma liability ou um passivo é tudo aquilo que vai tirar-nos dinheiro rotinamente do bolso, ok? De forma rotineira do bolso. Um aluguer de uma casa, as rendas é um passivo. Obviamente que aqui depende, depende de como é que é um valor que nós temos de pagar de qualquer forma e por conseguindo pode ser uma vantagem entre alugar ou comprar, mas nós podemos também gerir de forma a diminuir. Tudo o que é dívidas, por exemplo, um automóvel, um barco, qualquer coisa que nós pensamos normalmente está nos ativos, não é um ativo. Isto é algo que é passivo, faz-nos perder dinheiro através do imposto e da desvalorização, ok? É o contrário do imobiliário. E depois, mensualidades de leasings, de subscrições, etc. Ok? É diferente de uma despesa. Se nós compramos algo no momento, isso obviamente vai-nos tirar dinheiro, mas não é algo que nos está a tirar dinheiro constantemente. E é aqui que é importante a questão de perceber bem o que é um passivo, o que é uma liability, o que é algo que tem o potencial de médio e longo termo nos criar um grande buraco financeiro. Um outro conceito importante é a questão do cash flow, ou fluxo de caixa, aquilo que é a liquidez. A nossa capacidade para usar dinheiro no momento. É importante perceber que ter pouco, que é o que muitas vezes acontece, é um risco, não fazer face aos nossos compromissos. Isto nós não queremos estar aqui. Mas ter muito também não é o ideal. Porque se tivermos muito dinheiro à disposição, durante muito tempo, este dinheiro não está a acrescentar valor, mas também está potencialmente a perder valor. Há inflação a cada ano e aquilo que nós conseguimos comprar com 10€ o ano passado, provavelmente já não conseguimos comprar com 10€ este ano. O que significa que dinheiro disponível, parado, não nos vai trazer mais valia. O ideal é nós conseguirmos perceber qual é que é o suficiente para fazer face a estas despesas correntes e conseguir mantê-lo de uma forma mais ou menos constante, de maneira a nem entrarmos muito no pouco, nem no muito. Qual é que é o objetivo? É criar um plano para ter cash flow. que vai basear-se na poupança e no investimento. E é isso que nós vamos ver em seguida. Passando agora aos conceitos fundamentais. É muito importante perceber que a única coisa que o dinheiro realmente compra é o tempo. Nós somos pagos pelo nosso tempo. E aquilo que nos pagam, basicamente, é a nossa capacidade de comprar tempo aos outros. Tempo àqueles que construíram a casa. Tempo àqueles que gerem o nosso dinheiro público, de maneira a poder ter um conjunto de serviços e bens disponíveis. Tempo para pagar àqueles que produzem a nossa comida. Tempo para pagar àqueles que se especializaram e conseguiram ter um know-how que nos permite depois rapidamente ter soluções sobre sujeitos que sabemos menos, por exemplo, o contabilista, o advogado, etc. Então, basicamente, o que nós temos de perceber é que, efetivamente, o dinheiro é uma tradução de tempo. E, por isso, é fundamental nós termos uma noção desse valor do tempo. Se nós imaginarmos que temos um salário de 1000€ por mês, penso que será mais ou menos o atual de um físio neste momento em Portugal. Se calhar um pouco mais, se calhar um pouco menos, depende. E dividirmos isso por mais ou menos 30 dias, 8 horas por dia, vamos ter um valor hora de 5.8€. Aconselho-os a fazer um pause e a fazer este cálculo, se vocês ainda não sabem, pois é muito importante. E quando falamos aqui de valor por hora, vamos falar de valor líquido. Calculado depois de pagamento de seguranças sociais, pagamento de impostos, etc. Porquê? Porque todo esse dinheiro bruto não nos serve para absolutamente nada em termos de utilização. Nós não podemos traduzir esse dinheiro em tempo dos outros e, por conseguinte, não nos serve de nada. Por isso, o valor por hora líquido é o mais importante. E aqui, por exemplo, para conseguirmos pagar uma noite de copos onde consumimos 46€ de álcool, pagamos ao pessoal, vamos beber uns copos, vamos ao jantar, etc. Mais transportes, táxi e afins. Se gastarmos 46€, nós vamos ver que provavelmente vamos ter de trabalhar 8 horas. Ou seja, um dia para pagar este valor. Não há julgamento no sentido de dizer que é bom ou mau, é apenas importante ter esta noção. O mais importante nisto tudo é nós sabermos que estamos a tomar uma decisão consciente que o valor que estamos a dispensar é um valor que equivale a X horas de trabalho. E, se nós tivermos sempre isto em mente, nós vamos provavelmente fazer melhores decisões quando temos de decidir se vamos ou não gastar num serviço que se calhar não é aquilo que... ou num serviço ou num bem que se calhar não é realmente importante para a minha felicidade. Outro conceito importante é o conceito do valor hora e pensar em absoluto. Nós temos dois exemplos aqui. Os dois fazem uma compra uma vez por ano. E, basicamente, o que nós queremos é perceber qual é que é a nossa disponibilidade para fazer decisões neste caso. Basicamente, temos um relógio que custa 60€ na loja onde eu estou e procurei na internet e sei que numa loja a 30 minutos de carro há outro que custa 30€. Aqui tenho um 50% de desconto. Nestes 30 minutos tenho o meu tempo de deslocação e também os gastos que são inerentes. Por outro lado, noutra situação, tenho 1000€ para comprar um telefone na loja onde eu estou mas na loja a 30 minutos, na mesma loja onde estava o relógio tenho o mesmo telefone que custa 970€. Ou seja, tenho apenas 3% de desconto. Aqui a questão é muito simples. Também não é um julgamento. É termos a perceção do absoluto. No caso do relógio, eu vou ter um desconto de 30€. Mas equivale a metade. O que significa que a maioria das pessoas vão dizer por metade do preço vale a pena fazer estes 30 minutos. No segundo caso, por 3% não vale a pena fazer estes 30 minutos. Mas se formos a ver, são exatamente os mesmos 30€. Estes 30€ que nós ganhamos aqui, nós ganharíamos aqui. É importante ter isto sempre em mente para não cairmos nas armadilhas dos descontos e do marketing, etc. E também para percebermos se o nosso tempo vale a pena ou não. Se vale a pena fazer os 30 minutos para ganhar 30€ Então, porque eu agora não tenho muito trabalho, porque quase não tenho clientes, etc. Então, se calhar estes 30 minutos vão valer a pena para o relógio, como também para o telefone. Mas, se eu tiver a agenda cheia e puder ganhar mais do que estes 30€ em 30 minutos e, em vez de fazer este percurso, comprar na loja que está próximo de mim, então aí, se calhar, estes 30 minutos não valem a pena serem feitos. E aqui a questão é olharmos sempre para o valor em absoluto e não pensarmos só em porcentagens. Outro conceito importante é o conceito de esforço face a retorno de investimento. Eu posso tentar perceber onde é que eu posso reduzir tendo o mínimo de esforço de forma a criar mudanças automáticas que vão manter-se e criar ganhos a longo prazo. Ou seja, se entre morar sozinho obviamente que isto não se aplica a toda a gente isto não são conselhos que toda a gente deve fazer é apenas para perceberem o conceito. Ok, eu moro sozinho ou eu vou morar com uma casa partilhada. Vou morar em casa partilhada. Se a transição de um lado para o outro ou se eu pesquisar uma renda na zona em que a casa é mais barata e eu consiga poupar entre 100 a 200€ por mês com este esforço grande num momento mas que depois já não tenho de fazer esforço nenhum porque já estou na casa vou ao fim de um ano poupar 1200€ ou 2400€ dependendo do valor de redução. Obviamente que isto multiplicando por 5 anos vai dar um valor extremamente interessante. A mesma coisa das saídas ao fim de semana. Se eu gastar 40€ por fim de semana isto vai ter um equivalente de 1920€ ao ano. Se isto for mesmo importante para mim a questão não é cortar completamente a questão é ver será que eu posso fazer menos e reduzir de 40 para 20. Aqui o gasto já não é tão elevado como gastando os 40€ por fim de semana e isto vai mudando o meu script mudando a minha permissão sobre o que eu vou fazer quando sai vai efetivamente a longo prazo criar uma alteração. Depois aqui temos um potencial mau exemplo que tem a ver com a calça aos descontos nos supermercados. Pode valer a pena se eu não tiver nenhum income. Eu não tenho absolutamente nenhum income estou mesmo no máximo dos máximos em baixo e todos os descontos valem a pena. Ok, tudo bem. mas se eu tiver mais ou menos o meu horário preenchido o que nós vamos fazer o que nós vamos ganhar é muito pouco porque vamos estar a tirar do nosso tempo e também outras despesas como combustível etc para andar de supermercado em supermercado para conseguir ganhar uns 480€ no ano. É muito? É pouco? Depende. Depende do nosso objetivo mas normalmente é visto como mau exemplo em questões financeiras porque vai subtrair muito do nosso tempo e o objetivo destas questões financeiras não é só termos mais dinheiro mas é também termos mais dinheiro e mais tempo disponível. E neste caso isto é algo a refletir. Aqui um conceito do Pai Pedro Simão que é o importante não é quando tu ganhas é o que sobra no final de fazeres todos os pagamentos. Ok? Isto aqui foi posto com forma de humor basicamente o pobre é aquele que ganha 2.000€ e tem despesas que vão a 1.950€ o que significa que o nível de poupança é 50€. Mesmo na Suíça isto é o quadro normal. Não sei como é que é o vosso olhem, percebam e vão ver que muita gente à nossa volta faz este tipo de cenário ou está neste tipo de cenário. E aquilo que eu queria mostrar era que o que eu faço o que quem tem conhecimento financeiro faz é tentar manter isto. Ou seja, com menos de metade ou com metade do salário eu consigo efetivamente ter muito mais dinheiro. e é neste sentido que vamos tentar continuar esta apresentação. Disclaimer não tenho nada contra a Netflix é apenas um exemplo basicamente as nossas decisões entre o curto e o longo termo vocês vão ver um bocadinho mais à frente não é muito diferente de um programa de emagrecimento ou de um programa de recuperação. Nós temos de nos centrar sempre no longo termo. Se nós nos centrarmos nas decisões a curto termo entre ir ver a Netflix ou ir ver séries e fazer o exercício é pá séries é muito mais fixe agora estou vou descansar um bocado e vou aqui e consumo faço um binge watching de 10 episódios de seguida é pá isto é uma felicidade do Caneco porque não tive que fazer o esforço para fazer exercício. O problema é que em termos se nós formos a ver o que é que isto nos traz em termos reais é menos saudável ao fim de 5 anos estou feliz agora mas se calhar ao fim do momento já as séries e os filmes se tornam repetitivos e deixamos de ter este prazer então já estamos à procura de algo mais para algo mais complexo para nos dar prazer acaba por ser um pouco com as questões das adições. Por outro lado se nós escolhermos fazer o exercício é pá é desagradável é desconfortável no momento transpiramos custa-nos dói-nos etc mas isso é o início quanto mais fazemos mais gostamos mais felizes estamos mais saudáveis somos vai aumentar o nosso amor próprio vai aumentar a nossa capacidade de interagir com o mundo à nossa volta e vai nos fazer a longo prazo ser muito mais felizes e basicamente em termos financeiros a coisa não é muito diferente ok é pensar que entre fazer decisões de tomar tempo para para estudar o nosso caso para estudar como fazer as boas decisões daqui para a frente fazer educação na área da finança ou criar um side business ou o que quer que seja pode ser mais interessante que utilizar as horas que temos disponíveis para fazer algo que a médio e longo prazo não nos vai trazer grande coisa está bem não é um judgment também o faço mas é simplesmente para chamar a atenção e para vos dizer que tudo o que é entertainment faz parte da vida mas em situações desesperadas às vezes o ideal é renunciarmos um pouco a isto e focar-nos mais naquilo que nos vai trazer ou potencialmente nos vai trazer mais plus value no final para conseguirmos isto tudo apresento aqui o first know the why ok é algo extremamente relevante e é aquilo em que toda a teoria de marketing que se baseia neste momento é perceber o porquê porque é que as pessoas fazem decisões ou porque é que esta pessoa deverá escolher os meus serviços e para eu vender isto aos outros também posso tentar utilizar este sistema para me vender a mim próprio para me convencer a mim próprio porque é que eu vou tomar determinadas decisões se o meu porquê for muito forte o como é pá eu vou encontrar uma solução e não é relevante o como o como ele vai vai aparecer mas temos de ter muito 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 bem muito presentes porque é que eu quero fazer isto porque eu quero ter uma vida equilibrada em família porque eu quero ter tempo para a minha família agora temos muito tempo se calhar e há pessoal que parece estar já em sofrimento com isso mas no longo termo eu quero passar a minha vida a trabalhar ou quero concentrar algum tempo a trabalhar e conseguir depois criar tempo para a minha família ter liberdade na escolha da minha carreira poder decidir se estou num sítio onde gosto ou não gosto ou poder reduzir o meu horário para poder fazer outras coisas que eu gosto poder viajar onde eu quero como quero sem as restrições típicas do agora não vou conseguir há pessoas que têm exatamente o mesmo salário que eu e conseguem fazer como é que é possível porque eles têm um why muito forte e decidiram que a prioridade deles é viajar sobre todas as outras coisas ou praticar o meu hobby favorito ou os meus hobbies favoritos tenho 3 ou 4 hobbies e gostava de fazer todos não tenho dinheiro para eles ok mas se calhar consigo depende da minha resolução para o atingir e no final aquilo onde nós queremos é ter na possibilidade de gastar-se em restrições nas coisas que são realmente importantes e peço-vos para focalizarem nisto para não desesperarem nos primeiros slides do plano de ação porque efetivamente é nesta zona que as coisas vão tentar se centrar no final então basicamente o nosso mindset como é que nós vamos conseguir pôr isto tudo em ordem é mais ou menos idêntico ao de alguém que quer transformar o seu corpo a diferença não é muito grande eu quero atingir um objetivo e basicamente vou estabelecer esse objetivo e identificando esse objetivo ou essa meta tenho de pôr em prática o processo a cada dia este processo tem de ser diário e não pode ser eu agora vou olhar para as coisas e daqui a um mês vou voltar a ver se as coisas estão bem não eu hoje vou olhar para as coisas vou decidir quais é que são as boas práticas e o modo de operacionalizar as coisas daqui para a frente e em cada dia tento ao máximo respeitar essa operacionalização e basicamente repetir mantendo o foco no quais é que são quais é que são as minhas metas e o que é que eu quero porque é que eu quero fazer isto ok e depois também não menos importante é celebrar o cumprimento do processo em vez de celebrar apenas as metas ou seja passei um mês em que eu consegui consegui todos os dias respeitar o meu processo independentemente se fiquei mais rico ou menos rico tenho o melhor corpo ou não tenho o melhor corpo estou mais móvel ou não não é isto o importante o importante é acreditar no processo e celebrar esse mesmo processo e celebrar eu fui sólido eu fui consistente eu consegui cumprir as coisas todos os dias e daqui para a frente vai ser mais fácil porque já integrei esta parte já posso adicionar mais uma parte ao processo passando a coisas mais práticas mais pragmáticas eu vou tentar abordar isto como um plano estruturado de reabilitação neste caso financeira e vou dividir em três partes ou seja vamos pegar num doente crítico e vamos fazer o processo até poder fazer a integração deste doente crítico que está neste momento crítico no retorno ao desporto retorno à prática de alta competição o paralelismo é mais ou menos simples não faz sentido por exemplo alguém que está no momento de está acamado ou acabou de sair dos cuidados intermédios eu começar neste momento já a dizer vamos pôr em prática o plano para começar amanhã a entrar no campo não temos de fazer um processo consistente até desenvolver as competências para lá chegar e aqui vai ser a mesma coisa talvez vocês não estejam no primeiro nem no segundo talvez se interesse ao terceiro há conceitos importantes que eu vou falar nos três tentem acompanhar e pronto retirem aquilo que é mais importante para vocês em cada ponto basicamente o que é que nós vamos querer para reabilitar aqui o doente crítico basicamente alguém que está com dívida a dívida não estou a falar de uma dívida para comprar uma casa ou um leasing para comprar um carro estamos a falar de dívida por crédito dinheiro isto é um enorme uma enorme liability é um passivo que nós queremos nos liberar o mais próximo possível porque ele vai nos consumir recursos a cada mês nós vamos estar a perder dinheiro simplesmente por ter pedido dinheiro emprestado e o fundamental é conseguirmos fazer um bom plano para pagar esta dívida como é que nós conseguimos fazer isso? vamos ter de track everything vamos ter de conseguir registar e contabilizar tudo o que nós gastamos e tudo o que ganhamos para depois conseguirmos gerir e identificar o que é realmente importante para nós e tentar eliminar tudo o resto e o ideal é a abstinência total de tudo o que não é essencial isto é importante vejam isto como numa fase crítica e às vezes demora tempo temos de pensar quanto dinheiro é que vamos querer quanto a dívida é que nós vamos querer pagar a cada mês para conseguir chegar o mais rapidamente possível ao saldo zero não ter saldo negativo para isso às vezes podemos conseguir fazer isto em 2 ou 3 meses se nós fizermos o esforço às vezes precisamos de um ano depende muito eu penso que é sempre sempre possível fazê-lo com um plano com pés e cabeça em que nós definimos que efetivamente vamos dar prioridade ao pagamento da dívida temos X por mês que vai ser para o pagamento dessa dívida e arrumamos com a dívida o mais rápido possível é uma das liabilities que é o pior possível de manter como é que basicamente o que vamos tentar fazer isto é um dos instagrams que eu aconselho a seguir vocês vão ver durante a apresentação não vai ser muito diferente da perda de peso é preciso ser realista e vamos perceber que as pessoas seguem maus hábitos são lazy para não dizer em português são menos é menos agradável durante décadas e depois esperam em algumas semanas ter o corpo de verão não funciona assim não funciona assim para o nosso corpo também não funciona assim na questão financeira o importante é fazer boas decisões começar a fazer boas decisões e pensar ao longo termo as coisas vão vão aparecer basicamente porque é que no que respeita à comida nós não conseguimos ter resultados a nível de um programa de perda de peso porque nós não contabilizamos as calorias ingeridas tal como nós não contabilizamos os gastos normalmente nós comemos mais do que pensamos porque nós contabilizamos mas vamos sempre dizer isto é do meu síndrome metabólico isto é daquilo isto é do outro nós vamos a ver e aqui estamos a falar em evidência científica nós vamos a ver com as pessoas que trabalham com quem quer perder peso basicamente há uma porcentagem ínfima mesmo muito pequenina de pessoas que efetivamente têm outros problemas mas a grande maioria é porque come mais do que aquilo que gasta é uma questão matemática eu consumo mais do que aquilo que eu ingiro mais do que aquilo que eu consumo durante o meu dia-a-dia e por isso ou ganho peso ou não perco peso a mesma coisa é o que acontece nas finanças nós gastamos mais do que pensamos ou do que aquilo que nós admitimos mas como nós não contabilizamos basicamente dizer ah mas eu não sei como é que é de fazer não há estou a gastar e todos os gastos são importantes não não é bem assim e se nós já tivemos se nós já tivemos experiência no que respeita a programas de perda de peso ou mesmo de recuperação nós vamos ver que nós temos a mesma capacidade para fazer no que toca a nível de finanças ok então vamos aqui tentar perceber como é que nós qual é que é a proposta a proposta é para um salário de 750 euros mensais nós temos alguém que antes do plano tem 450 de despesas obrigatórias tem 280 de superfluas e só consegue ter 20 euros de pagamento de dívida ou vejam também depois para a frente como poupança uma primeira fase eventualmente tentativa de pagamento não funciona porque nós não somos eficazes então vamos só ir vamos pagando pouco a pouco mas a dívida vai lá continuando e vai-nos continuar a consumir vai-nos continuar a cobrar dinheiro simplesmente por termos este empréstimo e um método como este não é o suficiente quando estamos em fase crítica nós precisamos ser agressivos e temos de vir para este plano final aqui o que é que significa que vamos ter de reduzir ao máximo do máximo as despesas supérfluas onde está incluído o pagamento do crédito e tentar o pagamento dos juros desculpem e tentar ao máximo fazer o pagamento desta dívida de modo a libertar-nos da dívida o mais rapidamente possível pegando então em casos práticos normalmente se formos aqui isto peguei o que está na internet do cartão universo com um TAG de 15.7 vamos imaginar que pagamos ao ano 15.7 mas não é tão simples vou fazer isto só para simplificar as contas mas temos de perceber que a cada mês que nós não pagamos vamos acrescentar um pagamento extra e isto ao final do ano é muito mais do que os 15.7 ao ano ok aqui a questão é é perceber como é que nós vamos conseguir rapidamente saldar a dívida se nós conseguirmos por exemplo neste caso 750 euros reduzir o tudo que é supérfluo e manter 280 euros para pagamento da dívida isto ao fim de 12 meses significa não apenas os 3360 euros que nós podemos pagar como também vai dar 527 euros de ganho de não pagamento de TAG sobre este valor ou seja nós vamos ganhar não só aquilo que nós pagámos como também o dinheiro que tínhamos de estar a pagar por ter esta dívida e é aqui que é importante de pensar e preservar e tentar meter ao máximo os ovos neste cesto nós queremos ser muito agressivos porque nós não vamos só apenas ver nos livros da dívida como também vamos efetivamente ganhar dinheiro porque não temos de estar a pagar estes juros exercício número 1 podem fazer pausa e imaginem que ganhavas menos 100 euros por mês se não tivesses se de hoje para amanhã o teu patrão te dissesse epá por causa da crise agora só vais ganhar em vez de 1000 vais ganhar 900 ou em vez de 750 vais ganhar 650 como é que tu vês a tua vida? o que é que irias fazer? Outro exemplo se nós tentarmos imaginar que num budget diário eu consigo reduzir 3 euros em que consigo gastar em vez de 30 por dia 27 euros por dia isto vai-me dar uma poupança de 1095 ao ano ok? parece que não é nada aquilo que fazemos todos os dias mas o café e o croissant todos os dias de manhã ou outra despesa não interessa qual é a despesa que façamos todos os dias se é de rotina é muito importante de termos isto identificado e de sabermos que podemos ou devemos cortar dependendo da nossa fase e que isto vai-nos dar um saldo extremamente positivo no final do ano aqui algumas das despesas que são identificadas nas pessoas que têm 20 anos 20 e muitos deixo-vos fazer pausa e olharem e refletirem a questão do mindset que é importante nós se calhar não gastamos 100 euros para comer corretamente mas gastamos 100 euros para um date se calhar não começamos um negócio porque 1000 euros é muito mas se for um iPhone já gastamos os 1000 euros lá está a questão do exercício 60 minutos no ginásio ou a correr de fora às vezes não temos tempo mas podemos ver Netflix durante 2 horas e não há problema também para refletir onde é que a magia vai acontecer? a magia vai acontecer basicamente aqui no Excel se vocês forem novo pessoal vocês vão encontrar um que diz budget pessoal mensal vocês podem carregar e e vão ver que têm um conjunto de informação interessante está tudo em inglês mas vocês se não encontrarem em português podem dar só trabalho porque agora tem tempo de traduzir tudo para português e depois utilizar isto repetitivamente durante todos os meses onde vocês metem o projetado em termos de income de quanto receberam e o que efetivamente ganharam é importante eles contam com todas as categorias isto é importante nós percebermos que categorias fazem o que que categorias nos gastam o que para depois poderem efetivamente gerir melhor eu se não sei para onde é que o dinheiro está a ir eu nunca vou conseguir gerir tanto a nível pessoal como a nível profissional ok e aqui a ideia é efetivamente conseguir perceber se há diferença entre o projetado e o atual e depois termos uma visão clara de onde é que o nosso dinheiro está a ir está bem é importante quando vocês têm despesas anuais como por exemplo eles têm para aqui os seguros e o seguro normalmente paga-se uma vez por ano às vezes certos seguros e aqui é dividir por 12 e colocar ou seja aquilo que nós pagamos apenas uma vez por ano mesmo também a nível de gabinete clínica nós não devemos contabilizá-lo apenas no mês em que o pagamos nós devemos dividi-lo por 12 meses e contabilizar isso como despesa de cada mês ok depois o que nós vamos também poder utilizar ao Excel e também há apps ok tem aqui dois sites não vão conseguir seguir o link mas podem podem pegar aqui e introduzir o link para ver tem vários vários apps que são descritos há uns que se pagam outros não se pagam eu sou um grande fã do Money Pro custa 1 euro aqui custa 1 franco não sei quanto é que custa em euros mas é o que eu utilizei desde sempre para fazer o Track My Expenses há vários há uns que vão importar diretamente do vosso banco se isto é a vossa alternativa em relação ao Excel gastem o vosso tempo utilizem o vosso tempo a encontrar o que mais se adapta a vocês e se for preciso pagar honestamente é um investimento que vale a pena porque se vocês forem metódicos introduzirem todos os gastos introduzirem todos os ganhos vocês vão conseguir controlar tudo o que se passa na vossa vida basicamente keep calm and track everything voltando à questão do do projeto que nós começámos outra opção tendo em conta que eu volto agora ao trabalho depois do fim nesta crise continuo com o salário 750 mas há aqui alguém que propõe fazer dois jogos por fim de semana e eu vou conseguir amelhar 100 euros ok na altura o Rabin ainda pagava a 50 euros o jogo por isso basta-me fazer dois jogos por mês e vou ganhar 100 euros e estes 100 euros eu vou não vou utilizar para ir para os cobros vou utilizar para pagar a dívida o que significa que se eu conseguir ter este bolo todo no final eu não vou apenas ter 4560 euros pagos eu vou ter um valor de 4560 euros pagos mais os 716 euros ganhos de não ter de pagar até a AG sobre este valor ok resumindo o que eu quero é acabar com contas basicamente onde eu tenho os meus custos fixos onde eu pago a dívida e se conseguir no final já começo a juntar um pouquinho a poupança e aqui passa para o modo operandis de estado normal eu diria questão de finanças pessoais eu faço o wrap-up antes de começar para que o pessoal não fique desesperado logo ao início quando comece a ver a ideia é conseguirmos por mês gastar sem persimónia nas coisas a que damos verdadeiramente importância e controlar ao máximo todas as outras despesas que nós aprendemos com o vizinho com os pais com a família com a cultura que são normais de termos mas que basicamente a única coisa que estão ali é a criar-nos talvez uma felicidade muito momentânea e não são mesmo mesmo importantes para a nossa vida então basicamente o plano inicial é e vejam este plano como a construção de algo que vai começar a criar-vos resiliência isto é como um corpo que no início lhe dói quando começa a mexer dói quando faz exercício depois dói quando começa a fazer os saltos depois quando faz demasiado demasiados minutos de marcha começa a ficar muito cansado é difícil no início mas a questão é que quanto mais eu expuser o meu corpo a todas estas variáveis mais eu vou estar resiliente no final e aqui é exatamente a mesma coisa eu vou construir um plano que vai criar essa resiliência e vai permitir estar tranquilo quando uma situação menos boa como esta crise por exemplo nos nos cair em cima a ideia é criar um fundo de emergência de 3 a 6 meses de despesas de custos fixos o que é que isto significa que eu vou ter de meter de lado numa conta que me deu um jurosito agora os juros estão péssimos mas não interessa a questão é bloquear nessa conta o valor equivalente a poder pagar os meus custos fixos durante 3 a 6 meses de despesas ok isto vai vos dar uma tranquilidade a médio e longo prazo gigantesca ok se quiserem despedir se quiserem mudar de trabalho se acontecer alguma coisa muito imprevista que vocês não façam ideia como é que vão gerir vocês têm fundos para conseguir fazer face a isto há muitos que já o fazem isto é basicamente só para ter uma ideia visual de como é que a coisa deve ser feita está bem e depois a ideia é começar a tentar reduzir os custos fixos onde for possível ligar para a subscrição do telefone a subscrição da internet ligar para o banco a pedir uma diminuição dos custos da conta bancária desenvolver a nossa capacidade de aqui não é bem de venda mas mais de convencer os outros para efetivamente conseguirmos baixar estes custos fixos e efetivamente conseguir ter mais margem para criar este fundo de despesa numa segunda fase a ideia é já atingi três meses mais ou menos de conta de emergência vou continuar a acrescentar agora com menos com menos volume para esta conta de emergência e vou começar a criar uma outra conta que é a conta poupança que deve estar nos 20% do íncome ok e aqui esta é a fase mais importante do plano ok se vocês fizerem automaticamente 20% do íncome é transferido automaticamente numa conta poupança vocês vão obrigatoriamente ter de gerir tudo o resto só com os outros 80% custos fixos numa fase inicial porque ainda temos estamos a pôr dinheiro para a conta de emergência estamos a começar a criar a conta poupança e não se gerir isto muito bem isto pode demorar um mês ou pode demorar três meses ou seis meses o ideal é quanto mais rápido vocês conseguirem pôr em rota este plano mais rapidamente vão começar a poder aproveitar a vida de outra maneira e uma meta a terceira meta é conseguir efetivamente chegar ao plano onde eu consigo parar de meter dinheiro na conta de emergência porque já cheguei a cinco, seis meses considero que isto é o suficiente para mim mantenho aqui este dinheiro está a render um pouquinho logo ele não está a perder valor bom poderá estar a perder valor mas ao menos é uma almofada que está ali para um momento mau vou tentar manter os 20 a 25% na poupança e vão ver porque isto é importante manter os meus custos fixos a 50 a 60% do income e o resto para extras ok vamos ainda dividir isto mais um bocadinho tens uma vontade para fazer pause voltar atrás tirar as ideias fazer o vosso plano escreverem-no ver-no o que é que podem como é que vão pôr isto em ação mas a ideia é pegar neste the 60% solution ok isto é americano por isso eles aqui na reforma dão 10% não é muito relevante para vocês porque nós já temos a segurança social mas basicamente quando falamos em poupança pôr algo para a reforma 5%, 2%, 3% mas ter o nosso próprio PPR ter o nosso a própria fonte de poupança para a reforma para estarmos também mais tranquilos com essa questão e 10% ou seja 10% do que ganhamos todos os meses automaticamente ir para o investimento ok e aqui vocês vão ver que é algo que ao fim de 5 ou 10 anos pode ser muito muito interessante custos fixos tentar manter ao máximo nos 60% do nosso íncome se conseguimos reduzir tanto melhor se eu conseguir reduzir a renda da casa vou dizer agora para os próximos 5 anos vou viver numa casa mais pequenina porque eu quero ter aumentar quero ter mais diversão ir viajar mais isto é uma manipulação que nós podemos fazer a cada um de ver a minha casa é mais importante e os meus gastos diários são muito mais importantes que todos os extras então porque não obviamente quem vive em família com filhos etc às vezes é mais difícil mas não é impossível se nós refletirmos bem às vezes conseguimos fazer transformações de certos bens não essenciais que gastamos dinheiro supermercados etc convertê-los em bens em raw material em bens fundamentais e só aí a diferença já é gigantesca e bem voltando aqui para as questões de como é que eu vou contabilizar os meus extras vou meter 10% para despesas irregulares da curta de termo para não ter de ir buscar às emergências emergências não serve para pagar despesas irregulares atenção eu recebi uma multa eu tive motivo de ir ao dentista etc isto não deve vir da emergência isto deve vir da minha conta para despesas irregulares da curta de termo ok se estamos a falar em 1000 euros de salário estamos a falar de 100 euros de poupança todos os meses se calhar este mês eu não tenho nada irregular para o ano terei 200 euros se calhar daqui se não tiver nada durante 3 meses que é pouco provável vou ter 300 euros nesta conta e isto vai fazer com que eu esteja mais descansado no dia em que a coisa correr mal está bem e depois uma outra parte para diversão to have fun para fazer aquilo que nós queremos e bem nos apetece e nos dá prazer fazer conceito importante aqui é se nós tivermos um segundo trabalho ou tivermos uma segunda fonte de rendimento nós não devemos nunca 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 e que é muito importante não devemos utilizar isto como financiamento dos nossos custos fixos ok eu quando falo de um segundo trabalho não estou a dizer uma pessoa que trabalha em dois sítios a 50% de cada ok estou a falar eu trabalho 100% 8 horas por dia num trabalho e depois para além deste meu trabalho ainda vou fazer outra coisa qualquer vou fazer uns domicílios vou trabalhar no café vou vou limpar vidros em rapel porque é fixe não sei eu não utilizo este dinheiro para para custear para financiar os meus custos fixos ok se eu tenho custos fixos demasiado elevados tendo em conta o meu salário eu tenho de cortar eu tenho de conseguir identificar onde é que estes custos fixos podem ser diminuídos e tentar diminuir a questão de dizer eu não consigo é fácil mas não é por aí o caminho o caminho é mesmo fazer um esforço tentar negociar cada preço cada coisa que pagamos cada subscrição que temos de pagar cada mês e cortar aquelas que efetivamente não são absolutamente necessárias para a nossa sobrevivência e pagar com os extras com o dinheiro que conseguimos pôr de parte com aqueles 20 a 25% tudo o que é extra custos fixos eles devem vir a 100% do nosso salário e o extra deve ser posto na poupança ok e se o extra for posto na poupança nós podemos aumentar aqui a poupança para investimento para 15 ou 25% um dos planos de despesa consciente é é a criação de categorias ou envelopes vocês veem aqui por exemplo eu crio um envelope fictício ou real onde eu ponho 150€ para comida e supermercado dentro das minhas dentro das minhas despesas de custo fixo e depois para o para o entretenimento para para me divertir vou dizer que tenho 40€ para jantar fora e 20€ para outro tipo de entretenimento a ideia é se eu for convidado para ir jantar fora eu vou olhar para o meu envelope e dizer este mês ainda tenho dinheiro para ir jantar fora e vou jantar fora sem nenhum remorso sem estar é pá isso calhar não devia é muito dinheiro eu vou tentar controlar não eu tenho dinheiro eu vou se não tiver digo é pá só tenho 10€ aqui para ir jantar fora já gastei o resto para este mês já não vai dar e por conseguindo vou recusar gentilmente e vou tentar arranjar outra forma vou dizer olha vamos 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 ver-nos e vamos passear na floresta ou à beira-mar ou algo do género e vou tentar recusar algo para o qual neste momento não está definido como não tenho valor definido para poder gastar e chegamos assim à última fase do plano esta parte é a parte da recuperação e integração do atleta ou seja nem todos os nossos doentes são atletas mas nós para muitos vamos tentar puxá-los para ir nesta direção e para pelo menos fazer algum treino que aumente as suas capacidades atléticas e uma objetiva também pelo menos fazer-vos pensar fazer-vos investigar nós vocês têm tempo neste momento procurem conhecer mais dediquem-se a ler um livro sobre finanças pessoais é das melhores é das melhores é das melhores investimentos a termos de tempo que vocês podem ter neste momento vai permitir-vos também perceber se vocês têm a capacidade para ousar ir neste sentido normalmente toda a gente terá é uma questão de desenvolver conhecimentos sólidos e fazer experiências pouco a pouco e em princípio a coisa corre bem a ideia é não ter apenas uma fonte de salário como o pagamento das despesas mas com este salário conseguir criar uma certa poupança investir em ativos e estes ativos acumulados darem-nos uma parte este aqui é o Get Money Rich é um site que se vocês precisarem em inglês aconselha ler ele tem vários conceitos entra em muito detalhes sobre várias coisas mas está bem aprofundado ele aqui é muito muito ambicioso mas porque não ser ambicioso se é neste sentido que vocês querem ir a ideia é com o o valor que vocês ganham esta figura é do mesmo site com o valor que vocês ganham criar a vossa poupança e com esta poupança criar investimentos ok já vamos ver a seguir o que é que é estes investimentos e se vocês tiverem tempo no final do dia e quiserem podem optar por fazer freelancer ou começar um um side business como side business tem questões de negócio próprio de físio ou outra coisa não tem nada a ver imobiliário eles dizem que aqueles que ficam multimilionários são efetivamente as pessoas que investem no imobiliário por isso poderá ser por aí ou não depende ou criação de outra empresa vocês vão investir num café numa startup qualquer coisa que vocês sabem ou que vocês acreditam que vai poder dar-vos retorno se vocês tiverem acumulado poupança durante 2, 3, 4, 5 anos vocês vão ter agora a capacidade de utilizar e de pôr esse dinheiro a criar um asset a criar um ativo que vai-vos financiar uma parte e vai-vos também libertar alguma pressão sobre o valor que vocês estão a ganhar no vosso salário está bem e depois freelancer work trabalhar com físio fazer fazer jogos ou fazer fazer físio online agora vai estar na moda ou fazer fazer domicílios etc tem os blogs tem os youtube tem os instagrams tem um conjunto de outras coisas que vocês podem desenvolver competências e perceber como é que potencialmente podem ter um income que vem que vem como royalties ou vendas destes 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 canais então basicamente a ideia é com aquela poupança investimento que nós vimos lá atrás fazer um investimento ou num negócio que é aquilo que é mais real e que nós conseguimos ver ou desenvolver capacidade de investimento na bolsa quando aqui o investimento na bolsa não é nada de ir jogar para o casino atenção eu conheço a empresa eu percebo bem esta empresa percebo como é que é o desenvolvimento da empresa eu compro fundos eu compro stocks ações desta empresa e vou ganhar com dividendos aqui o que eu proponho é a utilização da estratégia de Warren Buffett que é eu compro e mantenho isto toda a vida mantenho estas ações a vida toda e ao longo da vida vou ter dividendos que vão ser pagos ou trimestralmente ou anualmente mas vou ter uma fonte de rendimento ou seja se vocês conseguirem comprar ações de uma empresa que vos dá por exemplo 5% 5% ao ano vocês investiram mil euros vocês vão ter todos os anos 50 euros que caem só desse dinheiro que vocês investiram é muito é pouco não sei depende se vocês tiverem de investir no vosso próprio negócio por exemplo 10 mil ou 20 mil euros se vocês fizerem isto para os 5% vocês vão ter o retorno ajustado e aí é perceber se é um bom um bom negócio porque eventualmente vocês não vão ter de ter de prestar muita atenção apenas vão ter de 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 consumir informação numa fase inicial antes de tomar a decisão mas uma vez que a decisão está tomada e uma vez que compram depois já não se preocupam mais e vão eventualmente deste investimento desta bolsa de dinheiro posto de parte para o investimento vão investir nestas ações ou em fundos os fundos também têm mais ou menos esta possibilidade elas podem dar dividendos ou podem ser fundos de capitalização honestamente não quero entrar muito por aí mas são duas opções de ganhar bastante bastante aragem a longo a médio e longo prazo e ter criar uma almofada relativamente estável ok para aqueles que têm medo e de virem que a bolsa agora está no fundo agora é que os ricos estão todos a comprar ações basicamente quando a funda é quando eu tendo cash flow o suficiente vou investir para comprar ações que normalmente estão demasiado altas para depois ter estes rendimentos basicamente a resiliência vem do facto de eu ter criado um sistema que me permite ter salvo dinheiro e agora tenho muito mais capacidade de resistir ou de encaixar uma perda ou encaixar uma crise porque simplesmente não estou sempre a viver no limite daquilo que eu consigo cada dia bem tentando falar um pouco agora de algo mais centrado a nível de gabinetes de físio e perceber se podemos utilizar estes conceitos nas nossas decisões para a nossa prática importante ver nestas categorias se o investimento vai ter retorno e que retorno é que traz também não há verdades absolutas que eu quero tentar estimular a reflexão em termos de valores estes valores não vão só ser centrados em termos de ganho monetário é muito muito importante também perceber e aqui é a parte da percepção de saúde se efetivamente vou ter benefícios e ganhos em saúde ok aqui quando falamos de ganhos e benefícios em saúde ou nos resultados é perceber se uma intervenção com um certo aparelho ou de uma formação que eu fiz ou um sistema que eu pus em prática vai efetivamente trazer para o meu utente um ganho mensurável nos dados objetivos da sua saúde e nada melhor que recorrer à prática baseada na evidência para perceber isto para perceber se temos um bom potencial ou não mas tem uma pequena adenda também podemos ter interesse em fazer em ter algum fazer investimento em ter em aparelhos ou formação se isso trouxer mais adição ao tratamento do meu doente por exemplo não sendo forçosamente uma tradução em ganhos de saúde mas se eu perceber através de conversas com colegas ou perceber que efetivamente uma intervenção ou um aparelho pode transformar o modo como o utente adere ao tipo de tratamento e é isto que é importante refletir e perceber será que vou ganhar alguma coisa com isto ou isso vou trazer algo benéfico para o meu doente outra coisa é ok vou comprar aqui um aparelho de ultrassom que custa 1000 ou 2000 euros quantos doentes é que eu tenho de tratar para pagar estes investimentos traz valor acrescentado por exemplo nós já vimos que não traz muito valor acrescentado em termos de evidência científica se eu não tenho um e quero começar agora uma nova atividade num espaço onde não tenho grande material será que vou ter de juntar dinheiro para conseguir investir nisto ou provavelmente vou fazer outro tipo de investimento que vai ser mais interessante para o meu utente e para mim mesma coisa numa formação estou a pagar uma formação porque toda a gente está a fazê-la vai-me trazer algum benefício em termos do modo como eu vou abordar o meu doente e vou conseguir que esse doente tenha efetivamente um melhor outcome nos seus resultados de saúde ou por isso simplesmente estou a fazer a formação porque pronto escolhi fazer todas as formações que aparecessem à frente e vamos lá mais uma sem pensar como é que eu depois hei de capitalizar e capitalizar em termos financeiros mas também em termos de benefício para a saúde do utente e por último ter um sistema quando falo em sistemas terá que ter um sistema que inclui seis pessoas à hora preciso de um ou dois auxiliares mais um massagista mais um físico que vai dizer bom dia como está e e basicamente tenho de estar a pagar três salários quatro salários para ver seis pessoas ou será que se eu reduzir o número de pessoas vistas por hora preciso pagar uma renda menor porque preciso de menos espaço preciso pagar menos profissionais porque se calhar um físio consegue ver dois ou três doentes por hora 20 minutos por doente é mais ou menos o standard de que a Jenny McConnell me disse na altura já há uns 12 anos normalmente nós aqui fazemos um doente por cada meia hora é pouco é muito é melhor do que se calhar seis por hora dividindo os custos ou tendo depois que esses seis pagar rendas pessoal etc mais material e nós sabemos hoje em dia que basicamente a relação terapêutica e a atividade física o exercício provavelmente vai ter o maior impacto e por conseguindo refletir nestes sistemas mas podemos ter um sistema que até nos vai trazer que vai até nos trazer mais valor e às vezes não é só o valor a nível dos ganhos em saúde não é só o valor financeiro mas é também o valor a nível da perceção perceção por parte de quem? por parte do comprador aquele que vem ao nosso serviço mas se calhar por parte do influenciador do médico do iniciador aquele que já veio e saiu e fala a alguém sobre epá eu já vi esta clínica esta clínica tem um serviço top e o decisor que às vezes é o comprador ou às vezes é o médico ou etc mas é interessante se vocês quiserem abordar estas questões do marketing de a quem é que vocês dirigem o vosso marketing e perceber quem é que são os potenciais os potenciais agentes numa decisão de vir aos vossos serviços e por conseguinte se eu decidir investir por exemplo numa recepcionista ou numa recepcionista com uma boa capacidade de atendimento ao público etc se calhar vou ter um retorno porque vou ter vou estar a melhorar o serviço ao cliente se por outro lado estou a começar ou não tenho absolutamente doente nenhum tenho um doente de vez em quando porque houve uma grande quebra se calhar a recepcionista ou recepcionista não são o mais importante neste momento e então não vale a pena estar a investir neste momento nesse sistema e esperar por um momento em que já tenha mais clientes e eu já não possa fazer um bom serviço a nível telefónico e tenho de investir num sistema para efetivamente trazer mais pessoas a mesma coisa a nível da formação eu faço uma formação com esta formação eu consigo chegar a mais médicos ou a mais parceiros parceiros que estão no mercado alguns clubes algumas associações em que eu consigo dizer bem agora fiz esta formação e tenho a capacidade de fazer este tipo de tratamento e se vocês tiverem interesse eu estou disponível isto poderá também atrair os mais clientes e aqui estamos a falar num benefício financeiro efetivo porque vamos ter que estar a trazer mais pessoas e trazendo mais pessoas podemos pensar num sistema em que se eu tenho mais pessoas posso encher a minha agenda e consequentemente começar a ter um colega que vai partilhar o espaço comigo a quem eu divido a renda ou mesmo a quem eu posso empregar para efetivamente começar a ter uma fonte de rendimento secundário que acabará por ser os ganhos que vêm do colega que estão a trabalhar comigo porque eu consegui fazer crescer de tal maneira a quantidade de pessoas que vieram trabalhar comigo que vieram se tratar comigo que eu posso começar a desmultiplicar o meu tempo os aparelhos é a mesma coisa se eu vir que é um aparelho que efetivamente vai trazer melhor perceção por parte do público ou eu possa fazer mais marketing e agora tenho um aparelho que mede a capacidade de salto ou consegue medir a eletromiografia do movimento e nós sabemos que isto vai ter a capacidade de ajudar as pessoas a perceberem melhor a que nível é que estão os médicos têm interesse em ter esse feedback é que o objetivo então se calhar o investimento nesse aparelho faz sentido mas é tudo uma questão de ver quanto dinheiro é que eu tenho disponível para investir e se tiver e vir que tem um retorno investir aí se não mais vale fazer outro tipo de investimento noutros sítios fora da Físio ou eventualmente tentar perceber como é que eu posso efetivamente fazer um investimento que vá trazer algo em vez de simplesmente gastar porque pronto sobrou-me dinheiro no final do ano tive um bom ano trabalhei muito ganhei muito dinheiro e agora para não estar a pagar impostos vou investir mas vou investir em qualquer coisa só porque sim isto não faz sentido faz mais sentido perceber estudar um pouco o que é que faz sentido e como é que eu vou melhorar o serviço ao meu cliente tanto no ponto de vista saúde como do ponto de vista perceção de valor e qualidade se tiver aumento da perceção de valor e qualidade posso mesmo chegar a um ponto em que se não tiver bloqueado por acordos fazer subir o meu preço e aí eventualmente estou já a aumentar muito o meu preço por hora e a dar mais valor a mim próprio ok questão do aparelho se eu tiver um aparelho de 5 mil euros e cobrar 15 euros por sessão de físio que era o preço que era pago na altura por algumas seguradoras de acidentes já há 15 anos vou ter de trabalhar 333 sessões ok isto é muita sessão e efetivamente será que podemos fazer isto a Tamara ou não fiz um longo termo basicamente só para para vos passar aqui isto é mais um gag com outra coisa é perceber que agora neste momento o pessoal rico está tudo a comprar casas e a comprar ações na bolsa enquanto o pessoal pobre está a comprar toilet paper porque não está a refletir na visão a longo termo e isso eu posso deixar uma mensagem centrem-se na visão a longo termo e vão perceber o que é que efetivamente é importante estar a fazer neste momento para fechar só deixar-vos aqui vocês aqui podem fazer pausa irem à procura no Kindle tem os livros todos em inglês extremamente baratos se quiserem podem ter ainda a versão cópia alguns estão em português olhem mais para os autores e perceber se há as versões nas línguas que vocês percebem aqui é um Youtube em brasileiro que explica um pouco o Pai Rico Pai Pobre que é um dos livros que eu aconselho como base tem vários destes conceitos exploram bastante destes conceitos que eu acabei de falar é literatura bastante 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 recomendada se quiserem mais informação sobre economia marketing neuromarketing gestão de tempo etc deixo alguns outros livros que recomendo já não tanto a ver com a finança mas que podem ajudar a compreender melhor a finança aconselho vivamente a irem a este site do Cashflow que é do richdad.com inscreverem-se e jogarem umas 20 vezes o jogo é um jogo muito simples que parece o Monopólio e vai-vos dar uma ideia de como é que podem utilizar algumas alavancas e alguns movimentos em termos dos conceitos que falámos antes para atingir resultados obviamente que isto é feito numa economia de seus Estados Unidos que é muito mais dinâmica mais liberal mas há conceitos que são mais ou menos idênticos e deixo-vos no último slide com apenas 5% das pessoas que ouvem conselhos sobre finanças fazem e seguem e metem em ação esses conselhos a questão é o que é que vocês vão fazer hoje o que é que vão decidir e o futuro está baseado basicamente ou vai vai basear-se nessa decisão espero que tenham gostado qualquer dúvida não existe em contactar-me e até breve o que é que vai fazer Obrigado.